Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho de Cryo, ou Cryo. Bom, o Cryo é um runtime de containers especificamente feito para Kubernetes. Ele é uma alternativa ao Docker, ao Container-D, e o grande diferencial dele é que ele é realmente feito by design para rodar em Kubernetes. Até a nomenclatura interna dele é feita sobre pods. Segundo algumas release notes do Kubernetes, a gente descobriu que na versão 1.20 o Docker já ia entrar como depreciado, como o runtime de containers do Kubernetes, e a partir da release 1.22, a gente ia ter o Docker completamente removido ali como um possível runtime do Kubernetes ali, até totalmente o Docker Steam ia ser totalmente removido. E isso apavorou muita gente, obviamente. O Docker é uma ferramenta de mercado muito bem conceituada, ela está bem firmada, todo mundo conhece muito bem, tem uma confiança muito grande no Docker, e tirar ela, assim, possivelmente assustou muita gente. Não só para migrar, foi, por exemplo, eu vou precisar aprender um runtime novo, vou precisar ganhar uma confiança nos runtimes para que eu mantenha o meu ambiente produtivo, para que seja confiável para o meu produto, para os meus clientes. Mais uma vez, o Kubernetes provou por que ele é a porta de entrada, né? Quando a gente fala de Cloud Native, é por conta que ele provou ali, a comunidade provou, que, cara, seguindo minhas APIs, seguindo meus adapters, eu vou falar com você, independente de quem você seja, de como você rode, o que você rode por trás, a gambeta que você faz para rodar, se você falar minhas APIs, se você seguir ali as imagens do CI, é eu vou rodar suas imagens, não importa onde você gerou, não importa onde você está deployando, não importa o que eu rode como runtime. O que acalmou muita gente, que a gente descobriu, por exemplo, se eu rodar meu Cryo em produção, eu não vou precisar refazer todas as minhas pipelines de build de imagem em Docker, eu não vou precisar trocar, tipo, em um monte de lugar, testar em um monte de lugar, testar um monte de cenários diferentes, as mesmas imagens que eu rodo localmente, que eu rodo no meu CI, que eu gero meus artefatos, é a mesma que eu vou depolar em produção, independente se eu gerei em Docker, se eu estou rodando em Cryo, o Container-D e o que seja. Então, na aula de hoje, a gente vai focar no Cryo, a gente vai subir um cluster de Kubernetes utilizando o Cryo, a ideia é que a gente faça toda a automação em cima de Ansible, né? Então, é muito importante que você tenha o Ansible instalado. O objetivo dessa aula não é fazer o foundation ali, né? Levantar a infraestrutura para que a gente construa o nosso cluster, mas aqui na descrição vai ter o repositório, com tudo que a gente desenvolveu aqui na aula, vai estar lá atualizado, até porque, tipo, o vídeo aqui, tudo que a gente construiu aqui na mão, pode ser depreciado em alguma release. No repositório é mais garantido que vai estar tudo certinho, que eu sempre mantenho atualizado lá. Lá também vai ter uma pastinha Terraform para a gente subir o foundation, né? Subir a infraestrutura necessária para o lab, tanto na GCP quanto na AWS, beleza? Então, bora botar a mão na massa. Então, aqui na pastinha do conteúdo do vídeo, a gente vai ter também tanto a AWS quanto a GCP, como eu falei, aqui eu vou aplicar na AWS, eu vou iniciar minha infraestrutura, e depois a gente já volta aqui para dar continuidade, beleza? Bom, já subi aqui minhas máquinas, meus nós aqui já estão inicializando, né? Aqui eu subi com quatro nós, too much, não precisa de tudo isso, mas é porque já estava configurado ali no Terraform. Então, vamos começar a botar a mão na massa, enquanto aqui nossas máquinas estão em initializing, a gente já começa a configurar ali a nossa estrutura. Bom, já preparei o material antes, mas aqui a gente vai começar ali do zero. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar aqui uma pastinha, que a gente vai iniciar ali nosso projeto, vou chamar aqui de Kubernetes with Cryo Video, vou dar um git init aqui só para a gente ir versionando ali pouco em pouco. Bom, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é gerar um par de chaves. Na verdade, até é bom que você faça esse processo antes de inicializar o foundation, que a gente usa a mesma chave privada. A forma como eu escolhi aqui para autenticar com as máquinas vai ser por Kiper, por chave pública e privada. Então, gera antes, vai lá na pastinha Terraform, e coloca o path delas lá para subir sua infra. Aqui eu só gerei para exemplificar mesmo, eu já tenho essas daqui geradas, eu vou colocá-las aqui para a gente prosseguir, beleza? Bom, agora a gente vai estar criando ali nossa estrutura de pastas, né? Para a gente começar a trabalhar com o Ansible. Ela é basicamente idêntica que a gente usou no curso da CNCF. A gente é uma estrutura de Ansible bem básica, a gente vai estar criando aqui uma pasta chamada Roles, uma chamada Inventory. Vamos criar dois arquivinhos também, um chamado Ansible Config, CFG, e o Kubernetes with Cryo playbook.yml Então, nossa estrutura inicial vai ser essa daqui. Bem simples por enquanto, beleza? Aqui eu vou abrir nosso editor aqui, para dar uma ajuda para a gente. A primeira parte que a gente vai estar configurando vai ser nosso inventário, né? Então, eu vou vir aqui no Inventory, eu vou criar um arquivinho chamado main.yml aqui dentro, onde a gente vai descrevendo essa hierarquia aqui de hosts. Eu vou subdividir ele em algumas partes. Aqui eu vou dar um all, vou criar essa primeira ramificação, só para poder colocar duas variáveis aqui para a gente ser aproveitado no grupo todo, tá? A primeira vai ser uma chamada OS, que vai ser, no caso, o .18.04, que vai ser a versão do sistema operacional que a gente vai estar utilizando aqui, e outra chamada version, que vai ser a 1.20, tanto do Cryo quanto do Kubernetes, a gente vai estar instalando essa versão, beleza? Vou criar aqui a nossa primeira ramificação, vou criar aqui um children, uma chamada Kubernetes, que vai agrupar tudo o que for de escopo de Kubernetes, tanto o master quanto o notes, e mais uma ramificação para a gente separar também, logicamente, o que for os masters e o que for o notes. Tranquilo? Aqui eu vou estar colocando aqui o IP do nosso master e dos nossos notes e já volto lá. Aqui, pronto, já coloquei tanto os IPs aqui dos nós e dos masters, já segreguei aqui nessa arvorezinha, all, Kubernetes, master e notes. Agora vamos codar o nosso Ansible Config. Ele é um arquivo bem simples. No caso, a gente só vai colocar aqui algumas informações default dele, para a gente não ter que ficar repetindo em linha de comando. Aqui, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser descrever o inventory, que no caso, eu só vou passar o caminho dele aqui, inventory, main.yaml, O segundo comando que eu vou colocar aqui, ele chama hostkeychecking vai ser false. No caso, como a gente está autenticando via SSH, para a gente não ficar colocando um input manual, ali, precisa a gente confiar na chave do fingerprint dela ou não. Vou colocar aqui o privatekeyfile, que no caso vai estar aqui na raiz do meu projeto. Aqui vai ser a CNCF, a line key. Vou colocar aqui, só para a gente não ficar à mercê de versão, né? Vou colocar aqui um deprecation warnings. False. Só para não ficar apitando aqui o pro como uma coisa de versão da minha máquina, se você está apitando na sua. não usa isso aqui em produção, é só para aqui para a gente ficar mais limpo aqui na nossa execução mesmo. Bom, agora a gente vai criar nossa primeira role, que vai ser uma role chamada commons, que a gente vai estar instalando coisas que precisam estar em todos os nós, independente da responsabilidade dele. Até para o Ansible funcionar da melhor forma possível, beleza? Então, aqui eu vou estar criando aqui uma pastinha, colocar aqui um recursivo, vou colocar aqui commons, e também dentro dele uma pastinha chamada tasks e já vou imputar aqui um arquivo main.yaml que é onde a gente vai trabalhar. Aqui no nosso main.yaml, agora a gente vai começar a descrever as tasks que a gente quer executar em todos os nós. Aqui basicamente vai ser para instalar pacotes universais, então vou só colocar aqui uma task chamada update apt mesmo, vou chamar aqui o módulo do apt, colocar aqui update cache e é só para dar um apt-get update, colocar aqui um cache valid time de 3600 e aqui eu vou criar uma outra task chamada install common package. Utilizando aqui o módulo apt de novo, colocar aqui update cache true só para garantir que vai estar atualizado, um state present porque eu quero que eles sejam instalados e o name deles eu vou passar aqui de uma forma que eu não sei se é a melhor forma de fazer, mas eu gosto de fazer assim, passar por lista, por laço de repetição aqui das variáveis, criar aqui um package e da onde vem esse package eu vou criar aqui uma declaração de variáveis chamada packages onde eu vou criar uma listinha aqui com coisas que precisam estar instalados no caso o curl o wget e o python em minimal. Beleza? agora vamos instalar esse cara vamos rodar em todos os nós mas antes a gente precisa vir aqui no nosso playbook nesse cara aqui a gente vai fazer uma execução meio dummy assim nos hosts eu quero colocar aqui no host all que eu quero executar ali em tudo que for daqui para baixo independente se for do covernets ou não se a gente for evoluir isso futuramente eu vou colocar aqui só nesse cara aqui um getter facts false que às vezes pode quebrar algumas execuções do encifoldo ele não ter todas as dependências lá executar o getter de facts lá o remote user vai ser o Ubuntu que no caso eu estou usando o Ubuntu na AWS então o usuário de deployment de serviço é o Ubuntu que você troca para o que for do seu vou colocar aqui um become yes e um become user root que eu quero utilizar sudo e virar root e aqui nas roles eu vou descrever aqui a que eu quero executar inicialmente que é a commons e vamos executar esse cara aqui vou executar um useful playbook só para ver se está tudo certo vamos ver no que dá bom a gente conseguiu aqui executar e instalar os pacotes mais default e agora vamos para role de instalação do cryo bom seguindo a mesma linha de raciocínio vamos criar aqui a pasta dentro da role uma pasta chamada cryo dentro dela vamos criar duas outras pastas que no caso é a tasks e a templates dentro aqui do tasks a gente já vai imputar nosso main.iemo aqui nosso main.iemo e dentro de templates a gente vai imputar alguns outros arquivos que no caso vão ser três que vai ser cdscryo.conf o cabernet cdscryo e o storage.conf todos eles templates.j2 templates.jinger então nossa estrutura aqui da role do cryo vai ficar dessa forma aqui bom esses três templates aqui pra gente não poupar muito tempo até porque alguns deles são longos como esse aqui no storage eu já vou colocar eles aqui você vai lá no repositório copia e cola pra gente ganhar tempo mas só pra gente passar aqui por cima aqui é só uma configuração da cni que a gente vai rodar no cryo que no caso vai ser o flannel que a gente vai instalar futuramente aqui algumas configurações de kernel a respeito de redes e aqui é o storage de containers e algumas formas que a gente precisa configurar aqui pra ele não dar problema principalmente contra esse driver aqui de overlay aqui então aqui ele já tá configurado bonitinho pra ter retrocompatibilidade com a versão 1.20 do cryo e algumas releases de minor change que estão soltando aí nas últimas semanas beleza vamos aqui pro nosso main.yaml pra gente começar a trabalhar na nossa task começar configurando alguns esquemas de módulos de kernel tá o primeiro vai ser o mode probe overlay que no caso a gente vai dar um evoke aqui no módulo do mode probe mesmo aqui vai ser o overlay e o state que eu quero é present pra gente a gente habilitar ele eu já vou copiar ele aqui porque a gente precisa repetir a mesma coisa pro brnet filter todos os passos aqui são recomendações da instalação da dock oficial tanto do cryo quanto do kubernetes com cryo então caso mude alguma coisa eu vou deixar aqui no regime também o link pra essas duas documentações que lá sempre vai estar mais atualizado e aqui eu só vou trocar aqui pra br net filter que eu quero habilitar ela também agora eu vou começar a imputar nossos templates né o primeiro vai ser o o kubernetes cryo .conf template aqui no caso eu vou dar um evoke aqui no módulo template passando um src pra esse arquivinho aqui o destino dele vai ser no etc sctl.d .conf newmode 0777 também por conta de retrocompatibilidade também de algumas versões que eu testei do ubuntu eu vou antes de colocar o próximo template eu vou criar aqui o diretório dele net.d directory aqui eu vou estar utilizando um file colocando aqui um path etc cn net.d e aqui o state que eu quero criar um directory e agora a gente vai colocar o nosso arquivo do cryo.conf lá no caso esse aqui cryo.conf template esse aqui mesmo eu vou colocar aqui dentro dessa pasta o arquivo 10 10 traço cryo.conf beleza agora eu vou a gente vai estar fazendo a instalação dos repositórios e baixando as keys dos repositórios para ganhar tempo até porque decorar o RL não tem como eu já vou deixar aqui você vem aqui embaixo copia e cola para a gente seguir e é aqui que a gente vai utilizar aquelas duas variáveis que a gente colocou no inventor que é o caso o OS e o version aqui beleza adicionando as apt-keys e os repositórios eu também só vou dar um refresh aqui na minha lista apt aqui update apt apt colocar aqui um update cache yes colocar aqui também colocar aqui também um cache valid time de 3600 antes da gente fazer instalação aqui dos pacotes beleza bom agora falando instalação de pacotes colocar aqui um install cryo usando aqui o modo apt também colocar aqui um date cache yes state present e o name aquele mesmo esquema lá do package então aqui vou dar um vars packages e vou colocar aqui uma listinha dos pacotes que eu quero estar instalando aqui no caso vai ser o cryo o cryo do aqui algumas ferramentinhas de gestão pra gente fazer troubleshooting e tal esse cara aqui vai instalar um cara muito legal que é o crctl que é como se fosse o cly do docker pra fazer a interação ali administrador api do cryo que eu vou mostrar depois como funciona vou colocar aqui o cryo runc e também o próprio runc, só pra garantir que esse pacote aqui vai que não instala o runc também então vamos já garantir aqui agora a gente vai usar o módulo do systemctl pra habilitar a execução do cryo na inicialização do sistema enable cryo service chamar aqui o systemd colocar aqui o name cryo e o enable yes pra ele subir junto com o boot do sistema vou utilizar aqui mais uma vez o módulo do systemd pra restartar o cryo o systemd name cryo vou colocar aqui o simon reload yes e o state restart e só pra garantir check if cryo copiar aqui esses caras name cryo demon reload yes state started só pra garantir que ele vai estar rodando agora vamos executar esse cara mas antes vamos aqui no nosso playbook dar uma copiada aqui nesse cara aqui eu quero que seja executado só no kubernetes colocar aqui o cryo aqui eu já quero que rode o geter facts né e vamos executar esse cara pra ver se tá tudo certinho, beleza? ah, antes faltou um template aqui faltou a gente colocar o template aqui do storage então antes daqui depois da instalação do dos pacotes que ele cria ali ó que ele cria ali ó, a pastinha do containers eu vou colocar aqui o o arquivo de india aqui do storage que ele vai ali no etc containers storage.conf agora sim vamos executar esse cara e vendo o que rola bom, a gente conseguiu aqui instalar eu só dei um errinho aqui durante a execução eu corrigi só que eu esqueci que eu pausei aqui a gravação então eu só esqueci de dar esse demon reload aqui pra ele entender que tem um serviço novo ali na lista que é o cryo então desculpa aí reload configs, beleza pessoal? agora vamos conectar aqui em qualquer nó dos nossos hosts aqui vamos conectar aqui pra gente conseguir ver algumas tools a principal dela que eu queria mostrar esse CRICTL que no caso ele é basicamente igual a CLI do docker que a gente tem lá ele não vem por padrão no cryo você precisa instalar ele por meio do crytools e então a gente pode ver que a gente tem o docker attached a gente tem o CRICTL attached o exec version images o inspect logs pull run da mesma forma até pra remoção rm rmi o start então a gente pode ver que por exemplo aqui se eu dar um CRICTL images eu tenho ali um output parecido com o docker images CRPS a mesma esquema então pra quem for administrar o sistema fazer um troubleshoot um pouco mais detalhista da lista ali nos nós ali no master a gente pode estar utilizando o CRICTL pra fazer esse troubleshoot da mesma forma que a gente usaria o CRI do docker beleza? só mostrando isso vamos prosseguir agora pra configuração do nosso cluster de cabinets bom agora vamos começar a codar uma role do kubernetes que é pra instalação dos binários que a gente precisa ali pra rodar o kubernetes é bem simples também vamos utilizar aqui o roles kubernetes vou criar aqui uma pasta chamada tasks dentro também preciso criar aqui uma templates aqui eu dentro do roles kubernetes tasks vou criar aqui o arquivo main.yaml e da mesma forma aqui do templates eu vou criar aqui o kubelet .j2 então nossa role de kubernetes vai ficar dessa forma aqui beleza? bem pra no mesmo esquema da gente poupar tempo com templates aqui o arquivo do kubelet deixa eu só mostrar pra vocês como que funciona como que é simples a gente trabalhar com diversos adapters de containers de runtimes no kubernetes o que a gente precisa fazer só dizer aqui tipo nossa configuração do kubelet que a gente quer utilizar aqui o container runtime e apontar o endpoint aqui o container runtime endpoint como a gente normalmente apontaria aqui pro docker.soc a gente só aponta aqui pro soc do cryo e como eles tem as mesmas APIs por meio do docker para abstrair o docker e o cryo aqui a gente consegue falar da mesma forma com os comandos ali que o kubernetes vai precisar ler ali do runtime e vice-versa a gente consegue através só apontando aqui um endpoint diferente e eles tem as mesmas APIs os mesmos responses então a gente consegue se comunicar da mesma forma e é basicamente tudo isso que a gente precisa para que o cubelet das máquinas fale com o runtime do cryo então o primeiro arquivo que a gente vai mexer aqui vai ser o nosso arquivo main.yaml a primeira coisa que a gente vai fazer é configurar os repositórios do Ubuntu aqui do kubernetes então vem aqui e copia e cola já vou copiar aqui o update apt aqui também só para a gente dar um opt get update nos nossos pacotes e aqui vamos prosseguir para a instalação dos pacotes aqui do kubernetes então kubernetes packages também o mesmo esquema apt state present update cache yes e o name mesmo esquema packages passar aqui uma lista de variáveis packages passar aqui uma listinha que eu quero instalar o kubelet e o kubedm agora a gente vai colocar o nosso template ali do kubelet template vou puxar aqui o módulo do template src vai ser meu kubelet .j2 e o destino dele eu vou colocar aqui pretc defunto kubelet e o mod 0777 vou colocar aqui só por garantia eu quero dar um configury ip forward vou dar um shell aqui só pra gente habilitar o ip forward no kernel eu vou dar um echo 1 aqui a proc sysnet ip forward e é basicamente só isso que a gente precisa pra instalar os relais do kubelet então vamos vir aqui no nosso playbook tirar aqui vou adicionar mais uma roll aqui chamada kubelet quero instalar isso em todos os meus nós e vamos aplicar esse cara beleza pra ganhar tempo eu vou deixar esse com comentado que já tá tudo certo aqui já deu o primeiro problema aqui mas eu já vi que eu já errei esse path aqui do proc sysnet se eu não me engano tem um ipv4 aqui deixa eu dar uma olhada aqui net colocar aqui o ipv4 ip forward vamos aplicar de novo pra ver o que que rola bom bom agora deu certinho e agora vamos prosseguir pra configuração aqui dos nossos masters e dos nossos nodes agora bom agora a gente vai configurar aqui criar nossa role de configuração dos masters essa daqui talvez seja a role mais complexa se for assim dizer ela é exatamente igual aquela que a gente subiu no desafio da cncf realmente o ctrl c e ctrl v eu só vou repetir aqui os steps por caso você não tenha visto mas aqui eu vou criar aqui a pasta tasks templates aqui na dentro da pasta tasks eu vou subdividir aqui em 4 arquivos que vai ser como eles são grandes aqui eu vou dar um main pra dar só o include o setup do cluster pra instalação do flannel ali como cni interface de rede e o esporte do token aqui também nos masters no template dos masters eu vou estar criando o cube flannel .emo cube let config .emo tudo .j2 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 e a nossa estrutura do masters vai ficar assim esses dois templates aqui também estão aqui de referência vou aqui no caso só para a instalação do flannel mesmo só os arquivos de deployment dele e aqui o kioblet config também só para algumas configurações default também não importam tanto é só para garantir que vai estar tudo na mesma versão sempre que a gente executar beleza então agora vamos aqui para nosso arquivo main esse cara aqui vai ser mais simples até porque a gente só vai usar ele para fazer include o de testes colocar aqui o setup .yaml que no caso precisa estar nessa ordem de execução certinha o segundo vai ser o flannel e o terceiro vai ser o token onde a gente vai exportar o token para a gente pegar ele e executar então o primeiro cara que a gente vai mexer vai ser aqui no setup a primeira task vai ser logo um initialize kubernetes cluster a gente vai rodar bastante shell daqui para frente então a gente vai só invocar aqui o kubiadm init aqui eu vou passar aqui um podnetwork cidr como 10.244.0.0.0.16 para ficar exatamente igual ao outro lado do cmcf aqui como normalmente a gente sempre faz em ambientes pequenos para fazer leve eu vou dar aqui um ignore perf light que é como se fosse o linter ali do corvo do kubiadm errors vou colocar aqui para ele ignorar os erros de nan cpu aqui de número de cpu só para gente garantir que não vai ficar chato colocar aqui como cluster init.log isso aqui é mais para você não ficar perdido na hora que dá um erro e no seu lab possivelmente vai ser menor se usar enclos ou uma T3 sei lá então para evitar esse warning a gente colocar aqui um chdir quero executar na minha home e um creates o arquivo eu coloquei não cluster init.log só para evitar execução não sei se é a melhor forma também sempre fiz assim agora a gente vai usar aquela saídinha do quando você dá esse comando do kubiadm init ele pede algumas configurações para você executar depois que você executa o init aqui eu só vou transcrever ela para cá vou colocar aqui creates.qube directory vou colocar aqui um file coloque como path home.qube state directory colocar aqui como owner coach group coach new mode 007 007 55 será será que não aqui agora a gente vai dar um copy aqui né copy default cluster configuration a gente vai usar aqui o modo do copy mesmo o src dele que ela anoitecer kubernets admin.conf e o destino dele eu quero que ele vá lá para minha home.tube config a gente só colocar aqui que eu quero que ele use um remote src senão ele vai vindo da minha máquina eu vou procurar um small tower lá da vida isso para garantir que vai ser executado da mesma máquina owner root também group root e o mode 0 6 60 e agora a gente vai só root kubelet template vou colocar aqui que a gente vai só imputar esse template que a gente gerou do kubelet para o lugar dele no caso esse aqui destino aprovar lib jubelet config .gamo e o mode aqui 0777 mesmo de volta aqui ao nosso playbook vamos comentar tudo aqui vamos ter comentado eu vou criar uma outra ramificação dessa daqui só para os masters e onde eu vou aplicar aqui a minha role de master só nesse cara nesse aqui eu já vou dar uma comentada para ficar mais rápido porque faz tempo que eu estou gravando esse bagulho então só para executar aqui vamos ver o que vai dar opa deu um certo um certo ruim aqui parece que eu deu uma erradinha nem ponto e eu vou comentar essa daqui também só para evitar encode encode tasks vamos executar esse cara bom a gente conseguiu aqui executar aconteceu um acidente no meio desse caminho que eu tenho uma lambda na minha conta da AWS que desliga todos os recursos então você vê que trocou todos os IPs aqui então daí eu tive que reaplicar mas nada que impeça a gente executar o curso se dá para a gente testar se está tudo bonitinho cliquei aqui 10 barra 10 aqui a gente conseguiu inicializar o nosso cluster vou entrar aqui no nosso master colocar aqui um cubo CTL get nodes aqui a gente já pode ver que a gente já tem o nosso master aqui sendo configurado ainda não está pronto aqui está em lot ready mas a gente pode vir aqui no CRCTL pegar aqui PS a gente já pode ver que já tem containers aqui rodando e são os mesmos containers que a gente rodaria se a gente estivesse utilizando o docker como runtime a gente já tem aqui algumas e mais que foram baixadas também então a gente pode ver que já está tudo funcionando como deveria como se a gente estivesse já configurando junto com o docker beleza então o nosso master aqui já está quase pronto aqui está not ready porque falta CNI para a gente configurar que é o que a gente vai fazer agora a gente vai configurar o flannel então vamos lá voltar para o nosso mão na massa beleza agora aqui no setup aqui no main eu vou descomentar esses outros dois carinhas aqui que a gente vai aplicar os dois da mesma forma a gente vai trabalhar aqui agora no flannel.yaml esse cara aqui é muito simples a gente só vai aplicar aqui o flannel.yaml a gente colocar aqui um put flannel template aqui eu vou evocar aqui um template o src dele vai ser o meu copia o nome do arquivo errado no caso seria esse aqui o src dele vai ser esse daqui o destino dele eu vou mandar ele lá para a tempra mesmo aqui o flannel.yaml com o mode 0777 e aqui eu vou dar um apply nesse cara chamar um shell chamando um de obsitial apply menos f no barra temp nesse cara aqui para evitar ficar aplicando sempre também eu vou redirecionar esse cara aqui para o barra home barra flannel.log o medir to home you create esse cara aqui que é o flannel.log beleza então vamos aplicar ah não vamos aplicar não vamos fazer a parte do token também que é rapidão a parte do token a gente vai criar um token para o de join do kubernets e depois a gente vai setar ele como uma fact para a gente conseguir pegar ele como referência quando a gente for codar nossos nodes é bem simples então aqui eu vou criar aqui um create join token eu vou estar aqui executando um shell chamando o kubadm 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 create vou criar aqui um print join command isso aqui kubadm token create print join command beleza eu vou dar um register nesse cara aqui como join command raw só para desencargo eu vou meter um debug aqui só para eu ver o que está vindo vou colocar aqui join command raw .std alt só que eu ver visualmente se vai sair certinho que essa parte aqui é que eu mais erro não queria que pareça vou colocar aqui um set join command as fact para eu buscar ele depois vou colocar aqui set fact join command vai ser igual esse cara aqui beleza visualmente está tudo certo vamos aplicar e ver no que vai mesmo erro que eu criei copiei e colei meu erro então vamos aplicar aqui de novo aqui eu já errei aqui no flannel né porque eu coloquei o nome do arquivo errado eu tirei o .j2 mas vamos lá agora vai bom bom agora a gente conseguiu aplicar aqui vamos voltar no nosso master para ver como é que ele está em teoria já era para estar tudo aplicado então vamos ver aqui chamar o aqui vou dar um aqui vou citar o get notes e agora a gente já tem aqui o nosso master aqui ready e agora a gente já tem rede para comunicação entre os nossos pods então vamos prosseguir agora a gente só precisa fazer o join dos nodes que é bem mais simples agora rapidão aqui para fazer o join dos nodes também é exatamente igual que a gente fez no desafio da CNCF eu vou dar aqui o roles nodes criando aqui tanto só vou criar aqui só o tasks né que isso aqui é mais simples vou também criar aqui roles nodes tasks mem.yaml e aqui no nosso noas.yaml a gente já vai começar a descrever o que a gente precisa para ingressar os nossos nós com o nosso master beleza aqui eu vou começar aqui dando um reset do QubiaDM reset revocar aqui um shell eu vou colocar aqui um QubiaDM reset do Zé F vou gerar aqui um reset log aqui também vou botar aqui para garantir que ele vai para a minha home reset.log passar aqui um args chdir.home create creates reset.log e agora a parte que interessa né que a gente vai fazer o join to cluster aqui é extremamente importante que a gente tenha aquela fact setada lá eu vou enfocar aqui uma variável do meu fact então eu vou pegar aqui um host var aqui do meu groups masters e aqui um join comand aqui como ele sai um comando lá eu vou colocar ele aqui como um node node.log copiar esse cara aqui também e executar mas antes a gente precisa vir aqui no nosso playbook eu comento aqui para ganhar tempo tá galera mas não tem problema clicar aqui como nodes role nodes beleza aqui precisa estar se você está fazendo esse mesmo esquema aqui ou o master precisa estar descomentado porque foi ele que seta o fact lá então vamos executar aqui os nossos nodes para ver se vai dar certo bom deu certo a gente conseguiu aqui ingressar nossos nodes no cluster vou conectar aqui no nosso master de novo vou dar um kubectl get nodes agora a gente já pode ver todos os nossos quatro nodes aqui ingressados um deles já está pronto agora os quatro já estão prontos e a gente já pode ver que o processo daqui para frente é exatamente igual caso você rode docker caso você rode cryo caso você rode container g o seu processo de apply é o apply dos seus manifestos caso você esteja usando o helm daqui para frente é o mesmo esquema inclusive você pode pegar aqueles esquemas que a gente fez da CNCF que rodam o docker e já colocar o cryo aplicar tudo que a gente colocou de ingress que a gente colocou de service mesh com o linker já vai funcionar tudo como deveria beleza então pessoal se vocês curtiram essa aula por favor deixe o like deixe um comentário aqui para eu saber eu preciso de feedbacks também eu estava com saudade de fazer vídeos técnicos aqui para o canal me segue aqui no twitter que eu sempre posto as coisas lá eu vou deixar aqui minhas redes sociais aqui embaixo o github de apoio com o rappo muito obrigado aí deixa seu like se inscreve aqui caso você não seja inscrito e muito obrigado aí pessoal e até a próxima e deixa aqui sugestões temas que vocês gostariam de ver aqui uma abordagem mais técnica tudo bem? obrigadão aí valeu tchau